Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Sexto episódio da segunda parte da terceira temporada de British Home. British Home. E eu quero dizer uma coisa. Querido e gentil leitor, eu não gostaria de estar aqui nesse momento conversando com vocês. Por quê? Porque o final desse episódio foi uma patifaria. Ele descobriu, Cris. Entendeu? Mas, olha, antes de contar o que a gente achou, é importante comentar que esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos. A Maratoxinha é... Você assiste o episódio da série e vem pra cá. Já temos todos os vídeos da primeira temporada, um milhão de vídeos do nosso TikTok e Instagram. Da segunda temporada e da primeira parte da terceira, né? Que você falou, temos todos os vídeos da primeira temporada. Uma coisa não deslegitimiza a outra. Exato. Temos muitos conteúdos saindo no TikTok e no Instagram. Tem um monte de conteúdo de Bridgeton aqui no canal. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva. Pra curtir todo o nosso multiverso de conteúdo. E se você caiu aqui de paraquedas e não assistiu o vídeo do quinto episódio, está aqui no YouTube já. Sim. E assim, gente, eu queria dividir esse episódio em núcleos pra gente tentar não se estender tanto quanto no primeiro. Por favor, porque está tudo na minha cabeça explodindo agora. Primeiro, pra falar um pouquinho dos Mondridge, que eu acho que é um tema sensível, que fica até soterrado ali, no meio de tanta coisa acontecendo com os personagens que a gente já conhece dos livros, principalmente. Cara, eu jurava que ele ia teimar mais pelo bar. Então, eu também acho até que ele conseguiu ali se desapegar do clube com certa facilidade. É, ele optou pela família, né? Ele estava perdendo o contato com a família por causa das preocupações contábeis. E aí, abandonou o projeto. Contato e controle também, né? Porque as coisas estavam acontecendo e ele não estava acompanhando nada. Então, ele estava meio que perdendo todo o controle mesmo ali de ser o chefe daquela família. E eu gostei, assim, da participação deles. Gostei da Lady Danbury auxiliando e eles dando um baile. Mas ele ainda está incomodado. Ele está. Porque quando a Lady Danbury chega pra eles e fala assim, é bom baixar a cabeça mesmo e faça outra coisa que alegre a rainha. Porque o trabalho de vocês, a partir de agora, é entreter a rainha. Exato. E aí, ele não é bobo da corte, entendeu? Então, ele fica meio... Hum, tá bom. Vamos vendo, então. Mas a luta dele sempre foi um entretenimento, né? O bar também foi um entretenimento para os cavaleiros. Então, eu acho que tanto o incentivo do Colin... Acho que foi o Colin ou o... Foi o Colin. O Benedict não foi no baile. O incentivo do Colin de que ele sabe que, com certeza, todos os melhores bailes serão dados por eles. E a Lady Danbury falando também do tipo... Pô, faz um baile. Vai ser maneiro. Receba. E ela surpreendendo a rainha logo no primeiro baile. Tudo isso bota bastante leia na fogueira para eles se tornarem ativos na sociedade nesse sentido de receber, parece. É. E eu achei interessante, assim. Não é um conteúdo que ocupa tanto a tela porque está acontecendo muita coisa nesse universo, gente. Nem ocupa tanto assim. E foi só mais um baile para a gente se entreter ali também. Então, está tudo certo. Exato. Achei bonito aquele negócio de flores. E o baile deles é um pouco mais simples do que outros bailes que a gente já viu. Não por falta de dinheiro, porque agora eles têm bastante. Mas eu gostei daquele conceito meio rústico, assim, da festa com flores e tudo mais. Achei bonitinho. Sim. Bom. Vamos agora para o núcleo Benedict Viúva. Caramba. O que você achou, Pandamente? Porque eu acho que isso divide um pouco as opiniões aí da galera. Tenho certeza. Já vai comentando aqui também. É, assim, sempre foi parte da história do Benedict na série a ideia dele ser bissexual. Não, não foi parte da série. Isso fazia parte do imaginário do fandom. É, mas é inserido ali que ele tem contato com pessoas. É, ele tem contato e acesso. Mas ele nunca demonstrou interesse algum. E aí agora está ali, meio que forçadamente, desmascarar isso, né? Ele é ou não é? É. Ele precisa falar o que é? Eu acho que é... Eu não sei. Então, eu acho que... Mas sabe o que me pega pelo pé? Hã? Quando ele come aquele negócio no café da manhã e a Viúva fala assim, nossa, se você adorou isso, você vai adorar a nossa cozinheira. Hã? Porque eu acho que a cozinheira é a Sophie. Ele cismou com isso, cara. Não sei. Eu estou ainda confusa sobre isso. É. Mas eu acho que... Ele desencantou, né? Então, eu acho que talvez a série esteja tentando responder a pergunta do público. Nesse momento. Sim. Ou o Benedict é bissexual ou não. A gente descobre nessa temporada. Sim. Provavelmente muitos de vocês já descobriram. A gente vai descobrir provavelmente nos próximos episódios. Não comentem se ele é ou não é. Exato. Porque assim, essa proposta que o amigo da Viúva lá fez, claramente é uma proposta de vem pra cama com a gente. É. É bissexual. Você quer ou não quer ficar com os dois? Tipo... E ele ainda fala pra Viúva, né? Do tipo... Ai, minhas suspeitas... Se confirmaram. Se confirmaram. Então... Será que ele conhecia o Benedict antes já? Porque ele frequentou festas que talvez esse cara tenha frequentado também. É um artista. É verdade. Né? Ele já... Na primeira temporada ele frequentou festas. Na segunda temporada ele fez o curso de artes. É. Inclusive achei curioso quando ele pergunta pro Benedict se ele pinta, se ele desenha, ele fala que não. E o cara fala do tipo... Ah, mas você é uma pessoa sem propósito, como seus irmãos, tal. E eu achei curioso isso porque no livro isso é um conflito do Benedict. Né? Ele mesmo fica do tipo... Poxa, o que que eu vou fazer? Será que eu realmente coloco pra frente que eu sou um artista? E agora ele tá negando. Então talvez a curva do Benedict comece a acontecer como é no livro. Porque na primeira e na segunda temporada ele tinha muita certeza que ele era um... Não. Ele tinha muita certeza que ele era um artista. E o Benedict do livro não é assim. Ele é inseguro com a arte dele. Ele não acha que é capaz de ser um artista que... Enfim... Ele precisa da música inspiradora dele. Entendeu? Eu acho que talvez a curva dele esteja sendo ajustada pra se conectar com a história do Benedict do livro e aí sim começar a contar a história dele. Como é que é o nome desse amigo dela? Ai, não lembro. Eu acho que não falou. Imagina se fala que é tipo... Espero que vá pra América. Pegue o barco pro Novo Mundo. Tanto faz ele. Não me importa. Essas pessoas não me importam, gente. E se ele for a Sophie? Que isso? Tá maluco, Pondamentes? Não, chega. Não começa a se empolgar também. Não. Se Sophie entrar, tem que ser com o nome de Sophie. Ou Sofio. Tanto faz. Não me venha. Sofeu. Sofeu. Esse cara não. É porque a gente tá aqui sofrendo. A gente não. Eu estou. Padecendo neste paraíso que se chama Bridgerton. Sim. Então o Benedict foge da proposta. Claramente fica desconcertado ali. Mas vão ter um outro encontro porque no trailer teve, né? É, o encontro que eles chegam num baile, né? E o Benedict tá ali. Eu já não sei se é o baile, sabia? Eu já tô achando que é tipo um encontro na casa dela. Não, acho que não. Eles estão chegando numa festa, parece. Ah, mas parece que é o Benedict e recebe os dois. Não sei, gente. Tô confusa. Não sei o que pensar. Não sei como agir. Não sei o que sentir. Pode ser uma festa estilo a festa que ele ia. Pode ser a festa fantasia. A festa de máscaras. Não sei. Eu estou confusa. Não sei, não sei, não sei. Estou no aguardo dos dois próximos episódios para elaborar melhor meus pensamentos sobre o Benedict. Mas nesse momento eu me encontro no estado de completa confusão e não sei o que eu quero aceitar. Eu preciso ser exposta ao roteiro para entender se eu aceito ou não. Outro núcleo que eu acho que a gente tem que comentar é o núcleo da Lady Danbury. Nossa, sim. A gente descobriu o que aconteceu, né? Entre ela e o Marcos. Ela não queria se casar com o Sr. Danbury. E aí ela ia fugir e, teoricamente, foi o Sr. Anderson que cortou as asinhas dela contando para o pai. E eu acho isso muito curioso, porque a Lady Danbury tem um roteiro bem vanguardista para a época, né? Ela soube tirar o melhor daquele casamento. Ela soube aproveitar o melhor do tempo de viúva. Ela construiu uma reputação. Ela ficou muito amiga da Rainha Charlotte, muito amiga da Violet. Existe essa dinâmica das três, desde que elas eram muito novas. Então, elas conseguiram, de alguma forma, reinar naquela sociedade. A rainha sendo a rainha. A Violet tendo ali, debaixo das asas dela, todos os filhos. É, a imagem de uma família perfeita. E tendo a reputação impecável, né? Como que você cria oito filhos sozinha e mantém todo mundo, assim, numa linha duríssima, com uma reputação impecável. E a Lady Danbury sendo a... A... Titeri... Titerista, como é que fala? Titureiro. Não, é titureiro? É, que é o... Titereiro, não? Titureiro. É titereiro, eu acho. Titereiro. Sei lá. Sendo a pessoa que manipula a sociedade e molda tudo ao jeito que ela acha que tem que ser. Então, quando ela viu que o Simon estava passando com o pai, ela se aproximou e conseguiu manipular. A Kate, na temporada passada, ela manipulou. Sim. Ela está sempre ali nos sussurros, no ouvido da rainha. Então, ela consegue manipular a sociedade muito bem. Isso. Então, no livro, a gente não sabe quem é a Lady Whistler, não. E... Até o quarto livro. E a Lady Danbury é a principal suspeita. Então, ela está envolvida com a rainha, ela ser essa pessoa de manipulação, ouvindo tudo, montando os bares, montando os casais e tudo, é realmente a pessoa que combina mais com o perfil de Lady Whistler no livro e que engana a gente. É, exato. A gente fica com esse sentimentinho de que pode ser ela mesmo. Mas eu gostei, assim, gostei da revelação e aí, mais uma vez, dentro desse problema dela com o irmão, a gente vê como ela é vanguardista mesmo. Ela querendo fugir, ela não queria casar, queria assumir a vida dela, a responsabilidade dela. Claramente, o caminho não teria sido o caminho que ela seguiu, teria tido outra vida, ela não estaria nesse status, talvez, que está hoje. Mas ele não tinha noção. E aí, é mais uma vez a série mostrando pra gente como que a sociedade é diferente pro homem e pra mulher. Ele, provavelmente, fez alguma coisa que deu a revelação pro pai dela que ela ia fugir e ele não sabia, ele não percebeu, ele não tinha noção do que poderia acontecer com ela, ele não tinha noção do que ela passaria casando com um cara mais velho. Então, assim, é muito discrepante mesmo o jeito que o homem é tratado na sociedade e criado e o jeito que a mulher é criada, né? Eu gosto dessa trama da Lady Denver. Eu gostei, gostei muito dessa revelação. Achei digno esse motivo. Eu achei legal ela falar, tipo, você rouba sempre tudo que é meu, por direito. Porque ele é o homem, né? E aí, não roube a minha amiga. É, porque mesmo... E foi uma amizade que a gente viu se construir, ficar mais bonita, né? É. Na última temporada. Porque mesmo que ela fosse a irmã mais velha, ele era o filho homem. É. E aí, tanto faz ela ser mais velha, né? Ela não tinha voz. Então, é um assunto muito relevante, eu acho, que traz uma realidade daquele período ali que a gente, vendo os Bridgertons, a gente não acessa tanto, né? Exato. A gente tem a família Featherington só com mulher, a família Bridgerton que tem três filhos mais velhos, né? A ABC, tudo homem. Muito conveniente pra Violet. O primeiro e o segundo... O primeiro, o segundo e a terceira possibilidade de Visconde era tudo homem. Então, é muito seguro tudo pra ela. E pra coroar a última visão também é, né? O G. Também é um homem. Então, é muito conveniente pra ela. É tudo muito confortável, realmente, pra Violet, né? Bom, fechado esse núcleo também. Vamos para qual núcleo agora? Cressida Culper. Cressida Culper. A mãe tá escrevendo por ela, né? Então, a mãe escreveu esse primeiro folheto por ela, mas eu gostei bastante da... Porque é burra. A trama que ela fez pra ela mesma é muito burra. Nossa, ela se apresentando pra rainha. Horrível. Ela anunciou... Ai, gente, burra. Ela é burra. Obrigada. A mãe fala isso, né? Você tem muitas habilidades, menos a inteligência. Não é. Não é o forte dela. Quando a mãe fala isso, cara, não tem jeito. Ela anuncia que ela é a Lady Sodal no episódio anterior por empolgação do momento. Por achar que pode fazer tudo. E aí, quando ela vai até a rainha e a rainha pede pra ela escrever, eu achei interessante. Porque não é simplesmente porque ela desconfia da Cressida, mas porque ela quer, talvez, ter a Lady Sodal com ela. E aí, talvez, seja um anúncio aí do que pode acontecer na série diferente do livro. Ela pode querer a Lady Sodal como um suporte. Uma peça do jogo de xadrez dela. Uma peça do jogo dela. Exato. O que você acha? E é isso que a Heloísa percebe, né? Quando ela satisfaz a rainha e ela sabe o potencial da Cressida de ser uma pessoa ruim, né? Nos comentários dela sobre as outras pessoas da sociedade. Porque ela é fofoqueira. Ela é. Mas ela é bully. Ela azucrina a vida das pessoas. Ela destrói pessoas. E no momento que a Heloísa percebe isso, é o que ela fala, né? Nós criamos um monstro. Mas antes dessa conversa da Penélope e da Heloísa, é legal também apontar que a Cressida, ela tá desesperada. Ela perdeu o dote, ela perdeu o casamento, ela perdeu a amizade da Heloísa, ela perdeu... Agora ela tá realmente sozinha, só tem a mãe do lado dela. E aí, pra coroar, a rainha ainda fala, né? Ou você escreve, ou você tá fora... Da sociedade. Da alta sociedade. E aí é a ameaça que ela não precisava receber nesse momento da vida dela. É. É muito a gota d'água, assim. Então dá pra entender o desespero da Cressida... E da mãe dela, né? Da mãe dela também, claro. Mas é muito engraçado, assim, ver como que essa trama tá se desenrolando. Eu falei, né, no vídeo anterior, que eu gostei muito da motivação do porquê que ela se revelou Lady Sodal, que não tinha a ver com a Penélope em si. É. Era muito mais sobre ela do que qualquer outra coisa, como sempre, né? Mas não de uma forma egoísta. Eu acho que é uma forma que ela enxergou de uma forma de sobreviver. É, de autodefesa. Eu achei interessante. Mas achei mais gostoso de assistir do que ser apenas inveja da inimiga óbvia dela, né? Mas aí a gente vai pra um outro ponto, assim. A atriz que faz a Cressida falou na Premiere ontem que ela não se casa nessa temporada. A repórter perguntou. Ah, e a gente vê um final feliz pra Cressida finalmente? Ela falou, não nessa temporada, quem sabe nas próximas. Então, provavelmente, Cressida fica na sociedade, não sabemos como, mas fica. E volta para próximas temporadas. Então, tem ainda alguns embates que podem rolar entre Penélope e Cressida. Será que essa imagem dela ser a Lady Sodal, de alguma forma, vai se manter? Eu acho que não. É, porque a Penélope não vai deixar. Ela já escreveu e já entregou. O folheto vai ser entregue e desmascarando a Cressida no próximo episódio. Exato. Eu acho que Cressida não se mantém. Mas acho que talvez a Penélope revele só pra rainha. Não sei. Ou talvez... Eu não sei. Mas eu gostaria que a Penélope não se revelasse. Nesse momento, eu não quero que a Penélope se revele pra sociedade inteira. Eu não acho que a Penélope tem que revelar, cara. Eu não acho. Nem pra rainha, nem pra sociedade. Então, eu não queria mesmo. Eu queria que ela aposentasse a pena por um tempo nessa temporada. Aposentasse. Tipo, não fazer igual no livro. Que ela é revelada e aí ela simplesmente para. Depois disso. Não. Eu queria que ela se... Tipo, o Colin descobre. E aí viram o segredo deles ali, né? Dela, do Colin e da Heloise. E aí eles seguram. Um pouco. Não sei. Eu não sei ainda o que eu quero, na verdade. Tem só dois episódios. Os episódios são longos, mas tem dois. Cara, mas foram dois episódios agora que aconteceram muitas coisas. É, mas aí... Muitas coisas. Cara, e faltam dois episódios para o Colin sentir toda a raiva pela Penélope e pela Lady Stodal e resolver isso no próximo episódio. Sim. Isso tem que ser resolvido. Não pode ficar para o final tudo. Sim. Inclusive, antes de ir para a Heloise, Penélope, Colin e Lady Stodal, que eu sei que é o que está todo mundo aqui querendo ouvir a gente falando. Eu quero falar também. Quero comentar brevemente sobre John e Francesca. Eu estou achando muito interessante essa mudança na história deles. Porque é uma mudança. Porque é uma mudança e ainda está interessante. Não sei até que ponto vai ser interessante. Né? Porque... Precisamos da conversa da Francesca com a Violet olhando o quadro no próximo episódio. É. Mas assim, a Violet, ela está insegura com relação ao relacionamento da Francesca com o John. A aceitação da rainha. E aí... Não, ela está insegura a ela mesma. Você acha? E aí ela não... É. E aí ela não quer falar com a rainha porque é o que a Lady Danbury falou. Ah, sim. Se ela transpassar a insegurança, a rainha dá uma bloqueada. Exatamente. E aí... Eu não sei como é que vai ser. Mas você acha que a rainha pode impedir o casamento? Ela pode só não ser favorável. E aí... Sei lá. Não sei. Eu não sei o que acontece. Por que colocaram tanta fé na mão da rainha? Porque no livro não tem rainha, né? Então não tem essa dinâmica toda de ficar com a primeira. Ela só não é uma personagem, né? Ela é um zelo intocado. É. Não existe ali... Nem é citada a rainha, assim. É muito difícil. Mas eu acho que... É porque no livro, gente, as pessoas querem casar, elas organizam e casam na semana seguinte. Não tem que ficar pedindo permissão pra ninguém. Então é meio complicado, assim, esse cenário que a série traz de ter esse passo ainda, né? Pede pra rainha... No livro da Daphne não tem o lance da rainha escolher o diamante? Não, não existe diamante. Não existe diamante. Não. Diamante é tipo um elogio. Sim. É a pessoa que se destaca na temporada. Mas não existe esse tipo. Não tem nenhum envolvimento com a rainha. Não, não existe. Não é um título. Não. E aí, na série, eles criaram muitos obstáculos pro casamento acontecer. Primeiro você pede pra rainha, ganha aprovação dela. Aí depois vai pra igreja. Aí o padre anuncia, como a gente viu agora acontecendo pela primeira vez na série, né? Sim. Aí o celebrante lá, ele anuncia e ainda pergunta pra todo mundo. Tem alguém que tem alguma coisa contra esse casamento? E as pessoas não. Porque assim, Daphne e Simon casaram nas pressas. Só pros íntimos. Kate e Anthony não casaram. A gente não viu, assim, acontecer a cerimônia, organização, nem nada disso. Não casaram as nossas vistas, né? Então, é muito difícil, assim, a gente entender a dinâmica desse universo da série. Essa é a primeira vez que o passo a passo acontece. A gente viu a Edwina entrando na igreja, mas a gente não viu os protagonistas. Mas é a primeira vez que a gente vê esse passo a passo diferentão, né? Mas será que a gente vai ver Penelo perguntando na igreja? Eu aguardo isso por gentileza. Porque no livro não tem. Eu não tô aqui aguentando tudo isso. E eu fiquei decepcionadíssimo no livro, quando a gente lê o capítulo 19, falando simplesmente em um parágrafo, tá? E aí eles estão se preparando muito pro casamento. E no próximo parágrafo, tá? E o casamento foi ótimo. Talvez Jess Brownwell tenha ouvido suas reclamações e entregue o casamento pra você, provavelmente. Muito obrigado. Pode ser que venha. Aguardo na minha mente. Porque saíram algumas imagens da Penelope vestida de noiva. Então, ela diz que foi lindo. Então, a gente pode ver que foi lindo. Talvez. Ela pode ter lido o livro só, né? Porque é isso que fala no livro. É, ela pode ter lido. O casamento foi ótimo. E a Penelope aparecendo falando, foi lindo. Pode acontecer. Agora vamos para o núcleo. Mas eu gostei, antes de continuar, parênteses. Gostei muito da Francesca enfrentar a Violet. Isso. Gostei de como ela enfrentou. Tipo, por que você não tá falando? Você não aprova, não? É. Ô, palhaça. Só faltou esse ou palhaça. Então, mas esse aí é o estopim pra conversa olhando o quadro dos pais. É, vamos ver. É o estopim. Tipo, a Violet saiu chorando do salão. Saiu. Ela saiu? Ai, meu Deus. Porque a gente não vai ver, por exemplo, a conversa da Violet pra Lady Denver. Porque a festa já acabou. É, verdade. Verdade. A gente já começa, por favor, no segundo. Já começa e vai a gente entrando na sala, eu acho. É. Bom, e aí vamos para o núcleo que importa. Não é mesmo? O núcleo Penelope, Eloise e Collin. Eu gosto como a Eloise, do início desse episódio até o final, ela evoluiu de um jeito muito interessante. E parece, eu enxergo assim, como se estivessem mexendo uma bússola pra encontrar a posição exata dela. Ela, no início, desde a segunda temporada até o início desse sexto episódio, ela tava completamente diferente do livro. Isso. Mudou completamente tudo dela. E aí... É como se a bússola estivesse girando sem o norte, né? Completamente perdida. E aí, nesse episódio, começa... Começa a buscar o destino certo de Eloise. E aí, quando ela encontra Penelope no baile, assim que Cressida distribuiu o panfleto dela ali, quando ela pega Penelope, ali a bússola fez um... Não tá ainda. Acho que ainda não tá. Acho que ainda tem coisa pra acontecer entre elas. Mas elas se juntam, Cressida. Mas elas, cara, e elas se aproximam do jeito que a gente conhece. São as pessoas mais inteligentes de Londres. Pelo amor de Deus. Não, e elas se reúnem ali no baile de um jeito muito interessante. Assim, porque são elas de novo. Em cinco segundos são elas. Tipo, elas só, tipo... Ela, meu Deus, não! E foge. É isso que a gente gosta de ver de Penelope. A melhor forma, por exemplo, a gente joga RPG por muito tempo, né? E aí tem vários jogadores e às vezes surgem problemas entre os jogadores. Sim. A melhor forma de você resolver algum problema entre personagens importantes pra uma história é você colocar um inimigo em comum. Sim. Um inimigo grandioso, perigoso... Pra eles se... Pra eles juntarem os seus poderes pessoais deles, né? As suas inteligências para lutar contra esse inimigo em comum. Sim. E eu acho que foi isso que a história fez. Eu também acho. Porque a Cressida é a vilã perfeita pra reunir as duas, assim. É. E ainda mais a Heloise tendo passado um tempo com a Cressida, né? E tendo visto os outros lados dela. Eu acho interessante, assim. Agora, olhando pra trás, eu entendi o que elas fizeram. Aham. E eu já gosto um pouco mais dessa trama. Mas aí veio a conversa. A fatídica conversa... Eu tô com solução, peraí. Eu tô... Tem a primeira conversa, né? Quando a Heloise vai até a casa da Penélope e conversa com ela pra deixar de escrever. Que ela fala, ó... Ah, essa primeira conversa, é verdade. Eu esqueci. Essa primeira conversa é importante porque... Mas eu gostei dessa conversa. É uma conversa aqui no livro. O Corin tem com a Penélope. Isso. A Heloise catou a fala do Corin. É. Essa conversa de Cressida Culper se revelar a Lady of Soldown. Da Penélope deixar de escrever e deixar a reputação ficar pra lá. É o convívio do Corin. O Corin tem com ela na carruagem. Depois que ele descobre que ela é a Lady of Soldown. Ele que faz essa sugestão. E ele que fala sobre isso. As falas da Penélope também estão muito semelhantes à da carruagem que ela tem com o Corin. Tipo, não posso deixar a Cressida roubar o que é meu. É. Justo o Cressida Culper. Então pra ela é muito ofensivo a Cressida assumir isso. Até a mãe da Penélope, a Portia, ela participa ativamente nesse pensamento, né? É. Porque quando a Penélope tá pensando ainda entre o coração ou o talento, a mãe dela entra no quarto e fala... Olha só. A vida é difícil pras mulheres mesmo. Eu gostei muito desse diálogo. Eu tive um casamento difícil. Seu pai não foi uma pessoa legal pra mim. E tudo que eu desejo é que vocês tenham um casamento... Vidas melhores que a minha, né? Uma vida melhor que a minha. Eu achei isso muito legal. E de fato, o Corin, ela tem perspectivas de uma vida muito feliz, né? É. Ela, diferente das irmãs, ela não tá só casando. Ela tá casando por amor. É. Isso é um extra, assim, que é muito raro, realmente, naquele período, né? Mas eu gostei desse diálogo também, porque eu acho que é muito fácil pra gente demonizar essas mães desse período nessas histórias, sabe? Como se elas fossem viciadas no mercado casamenteiro. A gente tem que pensar que o casamento nessa época não era um negócio. Era um negócio. Juntar famílias era uma forma de juntar riquezas. É. Então, na visão tradicional, a família era um banco. É. Era isso. Era uma instituição. Era juntar riquezas, né? Entre famílias. E a Porsche realmente não teve um casamento feliz. A gente não vê nada disso no livro. A gente não... Ah, mas é pensando que a gente viu na série, né? A primeira temporada. A gente não acessa esse rancor dela, esse passado. Quando a história começa, o pai da Penélope já tá morto. Nem é como na série, que a gente chega a ver como ele age e tudo mais. Mas eu gostei muito dessa trama da Porsche, assim. De humanizar um pouquinho esse tratamento que ela tem com as filhas. De por que ela queria tanto correr atrás de um bom casamento, de uma boa reputação. Era realmente pra que as filhas vivessem algo melhor do que ela viveu. Então, isso é muito interessante. E existe todo o esforço da Porsche, né? Porque ela muda o discurso pras outras filhas. Tanto que as outras filhas estão com ciúme. Que sempre tiveram a atenção, a Penélope sempre foi colocada de lado. E aí agora, quando a Penélope assume o papel de protagonista da família. E a mãe tá o tempo todo ali do lado, falando da testa, ajeita na roupa dela. Isso ganha um olhar diferente dela, né? As outras filhas estão tristes, estão abandonadas, assim. Elas nunca foram deixadas de lado. Sim. Então, elas assumem o papel que a Penélope tinha dentro da família. E elas ficam desoladas. É. Ah, mas tudo bem. Passa um pouquinho de raiva aí, sim, porque merece. É, é. A Penélope passou muito tempo sozinha essa raiva. E a Penélope tá feliz por estar recebendo a atenção da mãe, né? Sim, eu gostei. Porque agora ela tá sendo mãe de verdade. Tá ficando carinhosa. É. E tá dando atenção, tá conversando, dando conselho. Se abrindo. Então, a Porsche realmente deu uma viradinha pra esquerda, assim. Deu uma mudada de rumo na história dela. E aí, a conversa final da Penélope com a Heloise é muito bonita. Porque eu achei muito engraçado. Quando a Penélope fala pra Heloise, assim. Você lembra o que Lady Isildon escreveu no primeiro folheto dela? A Heloise, ela citou Byron. Lá de Byron. Não, meu anjo. Eu tô falando do conteúdo. É. E é muito engraçado que a Heloise é a maior fã da Lady Isildon. Ela estudou minuciosamente. Todas as palavras, todas as publicações quando tava investigando. Exato. Na primeira temporada, na segunda temporada. Tipo, ela sempre... Ela bota o chapéuzinho de investigador em cinco segundos, né? É. Ela é muito boa nisso, né? E aí, ela analisou tudo. Então, ela conhece a Lady Isildon tão bem quanto Penélope conhece. E eu achei muito gostoso esse diálogo da Penélope argumentando do porquê que ela deveria escrever. E a Heloise entendendo e falando, escreva, mas escreva, não sei o quê. Então, tipo, elas realmente ali fizeram o que eu acho que talvez tenha sido sempre o sonho da Penélope. Dividir um pouquinho da construção da Lady Isildon com a Heloise. Né? Tanto que na primeira temporada, eu lembro que muita gente criticou o fato da... As pessoas que não conheciam o livro, né? Na época, o fato de que a Penélope, ela viu a Heloise investigando a Lady Isildon durante um maior tempão. E ela dava corda e não dava nenhuma pista de nada, assim. Ela só dava corda pra Heloise e questionava um monte de coisa. E eu acho que naquele momento ali, a imaturidade dela fazia com que ela agisse assim. Ela tinha medo. Mas eu acho que no cantinho do coração dela, assim, escrever com a Heloise, dividir esse sonho e essa conquista com a Heloise, já que elas eram amigas desde a infância e dividiam tudo juntas, era um dos sonhos mais gigantescos da vida da Penélope. Na segunda temporada, tem aquela cena delas duas deitadinhas e a Heloise falando sobre o futuro dela e tudo mais. E a Penélope fala, né? Tipo, ah, nós temos uma outra, a gente tá sempre aqui junto, você sempre vai me ter. Então, elas têm esses momentos, assim, que são muito marcantes na história delas. E esse diálogo conecta tudo isso. Elas são boas junto. Elas pensam bem junto. Elas têm uma boa dinâmica, são mais sagazes do que a maioria das meninas daquela época. Então, talvez se caminhar pra a alta sociedade não descobrir que a Penélope é a lei de estudar nessa temporada, que elas trabalhem juntas pelo menos, entendeu? Não escrevendo crônicas, mas arquitetando. Então, eu acho interessante isso que a Penélope falou de que a lei de estudar é poder. A escrita é poder, né? Que pode mudar a vida das pessoas de fato. E aí, junta com a necessidade da Heloise de olhar outras pessoas da sociedade, então só a alta sociedade, só os ricos, né? Sim. Então, eu acho que a união delas nas próximas temporadas pode ser uma união de mudança de perspectiva do que é a sociedade de fato. É o que a Heloise queria, né? Porque a gente sabe que na Inglaterra hoje em dia, a monarquia ainda está ativa e tal, o parlamento, mas eles são reféns da mídia. Sim. E eu acho que talvez possa brincar um pouquinho com essa alusão. Sobre a manipulação. De que a mídia começou a manipular a monarquia já há muito tempo. É, é. Eu acho que sim. Eu acho que eles podem brincar um pouquinho disso sim, já que é canônico no universo real, né? É. E como já não tem rainha no livro mesmo, qualquer trama que envolva a rainha já é uma invenção da série. É. Então, se trouxer as personagens relevantes para essa trama da rainha, torna tudo mais interessante para a gente, né? Não sei o que esperar, estou bem confusa sobre isso. O que você acha que vai acontecer no próximo episódio? Agora vem a briga, né? A briga que está no trailer. Eu acho que vem a briga e o casamento. Eu acho que o casamento já é no próximo episódio. Então, eu quero ver a briga e o perdão. Eu acho, inclusive, que esse folheto da Lady Whistledown vai ser distribuído na festa de casamento. Entendeu? Da Francesca. Não, da Francesca não. Do Colin com a Penélope. Eu estou com medo do Colin cancelar o casamento. Não, isso eu acho que não. É porque ele... Porque tem a cena dele dormindo no sofá, eles casam. Não, eles vão casar, mas eu tenho medo dele cancelar e depois voltar atrás. Sabe? Do tipo dele verbalizar que não quer. Não, acho que não tem tempo. Dois episódios só. Eles conseguem fazer essas coisas. O Colin, no livro, ele quando descobre, ele joga isso na cara da Penélope. Ele fala, eu não vou cancelar o casamento porque eu sou honrado. Não, mas ele descobre antes de pedir em casamento. Não, mas tem o folheto na festa. Ah, verdade. O noivado. O noivado. E ele fala pra ela, eu não vou cancelar porque eu sou honrado. É. Mas a vontade dele é dessa. E eu acho que pode rolar alguma parada. É. Mas eu quero ver a briga, porque a briga vai ser boa. Vai. Ele tem muita coisa pra falar. Porque ela falou mal da Marina e eu sei que ele vai trazer essa inferno dessa garota de novo de volta. Falou mal dele mesmo, falou mal da Eloise. E eu acho que quem vai defender ela é a Eloise. É isso que eu espero. Eu espero briga, discussão. É, eu espero que ele brigue com a Penélope e com a Eloise. Não, eu espero que ele brigue com a Penélope. Penélope enfrente ele e a Eloise apareça. Eu espero que a Eloise apareça como a grande defensora de Penélope Feathering. Eu acho que eles brigam. A Penélope enfrenta ele. Eles vão embora. E em casa a Eloise enfrenta ele. Ai, meu coração. Eu preciso ver. Eu preciso ver o próximo episódio. Agradeço a todo mundo que chegou até aqui. Não tem como oferecer mais nada pra vocês nesse momento. Por que a gente precisa assistir? Porque eu estou com dor na boca do estômago de tanta ansiedade pra ver logo esse sétimo episódio. Então vamos pro sétimo episódio? Então obrigada. Não esqueça de marcar a gente nas redes sociais quando estiver assistindo aos episódios. A Maratoxinha. Todos os conteúdos de Bridgerton que você acessar. Obrigada a todo mundo que chegou até aqui. Beijos e até já. Tchau.